Você sabe o que são as interrupções do microcontrolador? Fica tranquilo, eu sou o Diego Moreira, fundador do Silicius Lab e te ensinarei tudo de forma simples. Vamos lá? As interrupções são ações que ocorrem em diversos microcontroladores e devemos ficar atentos em como usá-las em nossos projetos. Elas são recursos que nos permitem executar um conjunto de ações de alta prioridade. Mas antes, deixa eu fazer uma breve interrupção em nossa explicação e te dizer que se você gosta ou deseja aprender a desenvolver suas primeiras placas eletrônicas, a PCBWay está nos oferecendo 10 unidades de placa grátis. Para isso, basta você criar sua conta e ganhar suas 10 unidades totalmente grátis no link aqui na descrição do vídeo. Mas agora, vamos voltar para onde paramos. Sim, eu estava começando a te explicar o que eram as interrupções e você acabou de ver uma interrupção acontecendo. Inicialmente, comecei a explicação do que eram as interrupções, mas em um determinado momento, fiz uma interrupção na explicação para falar das 10 placas grátis da PCBWay. E ao terminar de falar da PCBWay, voltei para onde parei a explicação. E é exatamente assim que funcionam as interrupções no microcontrolador. Vejamos. Primeiro, sua lógica de programação iniciará executando normalmente e em um determinado momento ocorrerá uma interrupção. A interrupção é um sinal de urgência que virá de qualquer periférico, pedindo para que o programa faça três coisas. Primeiro, suspende a execução no comando que estava sendo executado naquele momento, salva a posição do comando de código onde estava, e terceiro, desvia o fluxo de execução atual para executar um conjunto de comandos de maior prioridade em outro ponto do sistema. E após a execução desse conjunto de comandos, o sistema volta para o ponto de comando onde parou de executar, pois ele foi salvo anteriormente. Em seguida, continua a execução da lógica principal até que ocorra uma nova interrupção, já que elas são eventos assíncronos, ou seja, são eventos que podem ocorrer a qualquer momento e são independentes da lógica de execução do programa. Portanto, as interrupções são de extrema importância e são utilizadas sempre que desejamos desviar o fluxo de código com urgência e executar rotina de alta prioridade. Isto acontece quando ocorrem eventos em alguns periféricos como interrupções externas, quando ocorrem alteração de nível alto ou baixo nos mínimos digitais, no conversor analógico digital, quando ocorre a conversão completa de um sinal analógico para um digital, no periférico de comunicação serial-arte, quando ocorre o final da transmissão ou recepção de um novo dado, na memória E2-pron interna, quando ocorre a escrita completa de um dado na memória, no timer, quando o periférico chega a um determinado tempo pré-programado e em outros periféricos internos. Com isso, esperamos que você tenha compreendido o conceito e te convidamos a deixar aqui nos comentários algumas sugestões sobre novos vídeos ou assuntos que você tenha dificuldade de entender. Eu quero muito saber e te ajudar no que for possível. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!